A Mãe o ajuda a trocar de roupa E a manter o cabelo impecável O mais complicado é o cabelo O Jonathan tem 16 anos Nasceu sem os dois braços Mas disse que não se sente infeliz por isso A cada dia ia descobrindo coisas novas no instrumento Ficando mais interessado ainda E me esforçando, ensaiando Então não deu tempo de me sentir rebaixado De me sentir mal por não ter os braços A paixão pela música vem desde criança Aos 3 anos já estava de olho na bateria E vejam o que ele faz hoje Aos 6 aprendeu a tocar teclado E não precisa de 10 dedos Para fazer isso Há quase 2 anos Começou a tocar guitarra Com os pés Bom, as primeiras lições de como tocar teclado Foram dadas pelo avô O resto, dos que aprendeu sem professores Através do ouvido eu fui conseguindo Encaixar essas notas Até tocar mesmo de ouvido sem nunca ter ouvido uma música E de repente conseguir reproduzi-la sem problemas A música sempre esteve e pelo visto vai continuar na vida dele Mas não profissionalmente O Jonathan está no terceiro ano do ensino médio E no fim do ano quer prestar vestibular para a medicina Tem plano, projetos para o futuro da medicina meio que robótica É um sonho, é mais um desafio Encarar, ver como é que vai ser Se é por aí mesmo, agora desistir Não, nessa palavra eu desconheço No momento em que ele nasceu Eu pensei, se eu morrer o meu filho Ele veio assim, assim é que vai ser Me sentia pronta para lutar Mas hoje em dia A felicidade é muito grande Aqui a União faz o som De uma família onde a música está muito presente O adolescente tocou para a gente com a mãe E o irmão Eric de 8 anos E deixa uma lição para quem só reclama da vida A gente não pode ligar Poxa, eu sou deficiente físico, cara Eu não consigo Não dá para mim, não Esquece isso, esquece a parte do não consigo Não dá para mim Porque isso não vai te levar a lugar nenhum Todo mundo é capaz de fazer alguma coisa Tendo o braço, não tendo o braço Falando, não falando Todo mundo é capaz